Olá meninos e meninas, meu nome é Jéssica aqui do Giraçóis Cadma e hoje pessoal é vídeo de produção do mês e a nossa produção desse mês pessoal é do mês de março, lembrando que algumas peças já foram entregadas para as suas clientes, algumas peças ainda estão aqui né, porque não tinha muita urgência, então esse jogo aqui que nem esse jogo já está vendido, porém ele está aqui porque eu ainda não embrulhei ele, não coloquei etiqueta e nem nada mas eu vou estar dizendo tudo certinho aqui para vocês pessoal, então bora lá para o vídeo de hoje porque né, como eu disse, é produção do mês, então pessoal, como eu havia dito né, eu anotei aqui no caderno toda a minha produção do mês de março e também anotei as vendas do mês de março e eu confesso para vocês que eu me surpreendi com o resultado tá, então eu vou deixar aqui no ladinho aqui para vocês vou mostrar aqui o meu caderninho pessoal, ó, tudo que eu produzi esse mês, tudo que eu vendi esse mês então eu vou estar falando aqui um pouquinho com vocês, que eu produzi aqui um total de 4 tapetes vende-vende que foi esses tapetes aqui ó, tá, eu tinha produzido esse e também uns da cor laranja não, amarelo neon eu não sei se eu tenho a foto, mas se eu tiver eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo tá, então os dois eu falei para vocês que cada um desses tapetinhos ia sair no valor de 20 reais cada então eu vendi dois e eu anotei até aqui ó, deixa eu ver, é, anotei aqui ó, dois vende-vende neon né então ficou dois aqui e dois já foi embora daí eu vendi o jogo de banheiro vende-vende, que eu vou deixar a fotinha aqui para vocês que foi aquele em tons de lilás que eu vendi para minha cliente no valor de 85 reais eu não sei porque eu coloquei 80 reais aqui, mas foi 85, aqui eu coloquei 85 não, coloquei 85, eu que estou enxergando coisa ó, tá certinho, 85 vendi, é, fiz também pessoal, dois tapetes joádila, né, eu coloquei a cor do romano porque eu fiz o mês passado na mesma cor, então aqui tá até embrulhadinho aqui esse daqui eu coloquei lá na chupi, então tá aqui, tá embrulhadinho tenho que embrulhar os outros também produzi também pessoal, dois tapetes joádila vermelho com cru vamos lá, vamos procurar aqui, só tem um agora porque o outro eu já vendi desse daqui ó eu tinha feito dois um eu vendi pessoal, vendi lá na chupi e esse aqui ficou aqui, tá então tá aqui o nosso tapetinho joádila no tom de vermelho com cru e prático chique, o prático chique também tá aqui pessoal, ó tá embrulhadinho o que eu fiz, né, pra hashtag crocheteiras do desafio que eu utilizei essas cores ele ainda tá aqui fiz também um kit de melancia pro dia das mães ele também tá aqui não anunciei por isso que ele tá aqui eu fiz o puxador de fogão que tem o passo a passo aqui no nosso canal, né como ano passado eu vendi bem dele, então esse ano eu fiz também porém eu não anunciei, pessoal, essas peças no marketplace fiz aqui o suplau, a toalhinha, né também tem o passo a passo, tá na playlist do dia das mães e também fiz o tapete que tá aqui também tapete espiral então tá aqui as três peças do dia das mães a caixa acoplada, pessoal, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês foi a caixa acoplada rosa que eu fiz também o porta-papel higiênico eu anotei aqui, ó, o porta-papel higiênico porém o porta-papel higiênico eu não coloquei valor porque eu dei, né, como mimo pra minha cliente a caixa acoplada eu cobrei num valor de R$75, já foi pra minha cliente fiz a passadeira Luisa e o tapete Luisa que era de uma mega produção que eu tinha feito, né então eu vou deixar a fotinha aqui porque já foi embora, né já tá com a minha cliente a passadeira no valor de R$120 e o tapete no valor de R$60, tá e agora aqui um tapete maravilha que é esse daqui que eu fiz pra hashtag ele tá aqui então eu falei aqui, né, do jogo maravilha dois tapetes Joadila amarelo então, pessoal, desse tapete Joadila amarelo só ficou um aqui porque o outro eu já vendi lá pela Shopee então vocês vão ver aqui uns tapetes aqui que vai tá avulso, que vai tá escrito aqui que foi vendido na Shopee, tá então, só temos um tapete aqui Joadila também produzi esse mês dois tapetes Érica vermelho com cru vou deixar a fotinha aqui porém, ele já foi embora é, o cliente pegou e me ligou e veio buscar de noite então eu tive que embrulhar porque tava até sem arrematar, pessoal porque tem alguns tapetes aqui que tão sem arrematar e ele era um deles então eu tive que arrematar tudo rapidinho colocar a minha etiqueta e já enviar pra cliente então eu vou deixar a fotinha aqui uma foto dele, né, uma foto deles embrulhados porque foram os dois vendidos também, pessoal vamos lá fiz um tapete Eusene Melancia que é lá da professora Loren vou deixar a fotinha aqui pra vocês porém, ele já foi embora porque ele foi vendido também daí eu fiz aqui um tapete Luisa em tons de lilás vou deixar a fotinha aqui esse tapete, pessoal eu comprei ele porque eu dei de presente pra minha madrinha então esse tapete eu vou deixar a foto aqui pra vocês foi o valor dele de 60 reais fiz também, pessoal um tapete Harmonia que eu nunca tinha feito lá do canal da professora de Anne Gonçalves ele tá aqui porque a pessoa nem arrematou e também nem divulgou vou divulgar agora, né no mês de abril janeiro, fevereiro, março, abril isso no mês de abril vou anunciar no Marketplace vou tá tirando foto dele porque eu nem coloquei ele nem na Shopee e ele é assim, gente ficou muito bonito esse tapete eu vou tá vendendo no valor de 35 reais tá, porém ele não foi vendido tapete magnífico o tapete magnífico é esse aqui, pessoal ficou no valor ficou no tamanho de 80 centímetros por 57 de largura eu fiz pra um desafio do grupo do WhatsApp e eu vou tá vendendo no valor de 60 reais tá então ele tá aqui ainda fiz um jogo de cozinha aérica em tons de azul que ele tá aqui pessoal vou colocar minha etiquetinha já arrematei ele porém, né ainda não coloquei etiquetinha mas ele já tá vendido e tem aí variação aí parece que de duas encomendas aí, pessoal pro mês que vem vamos ver se as pessoas vão confirmar comigo, né mas tá quase tudo certo então tá aqui a passadeira e os dois tapetes também fiz um tapete sai da crise pessoal esse tapete sai da crise foi pro desafio, né que a gente fez aí da hashtag, né crocheteiras do desafio tá então eu fiz então eu fiz essa base aqui, né que é lá da professora Paty que é esse tapete e ele tá aqui ainda, pessoal e eu vou se fosse pra mim vender ele venderia no valor de 30 reais e fiz também o último jogo aí que foi o jogo Érica, pessoal que eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês porque já foi pra minha cliente tá e eu vendi ele no valor de 135 reais então, pessoal a minha produção do mês ó foi de 1.330 reais eu acho que foi um valor muito bom e como eu falei pra vocês, pessoal vou tá falando aqui as minhas vendas desse mês eu vendi aqui dois tapetes vende e vende neon eu vendi aqui no meu bairro e os dois foi 40 reais porque tava na promoção 20 reais cada tapete vendi um jogo Érica em tons de azul esse jogo Érica em tons de azul foi o jogo de banheiro, tá esse jogo de banheiro, pessoal o valor dele tava 75 reais na promoção vou deixar a fotinha aqui pra vocês, tá vendi também um jogo de banheiro vende e vende que era esse daqui que eu falei lá que é o em tons de lilás vou deixar a fotinha aqui pra vocês também vendi no valor de 85 reais vendi a caixa acoplada né que tá aqui a fotinha pra vocês no valor de 75 reais vendi a passadeira luiza e o tapete luiza que era da mesma cliente que encomendou o mês passado então vou deixar a fotinha aqui pra vocês também no valor aqui pessoal da passadeira de 120 reais o tapete o tapete joadila amarelo que foi vendido lá na shopi tons de laranja que também foi vendido lá na shopi e o tons de bordô que também foi vendido lá na shopi pessoal então vou deixar vou ver se eu tenho a fotinha como tirar a fotinha pra vocês vou tá deixando aqui pra vocês vendi também foi três tapetes aqui na shopi né que foi eu nem lembro pessoal mas foi eu acho que foi um do joadila vermelho e mais uns outros dois que eu tinha do ano passado tá já foi embora também tô muito feliz e vou tá falando aqui pra vocês também deixa eu ver o jogo de cozinha pessoal em tons de preto vou deixar a foto aqui pra vocês foi também embora um tapete em tons de bordô ah esse daqui é da shopi já tô misturando tudo vamos lá tons de preto um jogo de banheiro florata no valor de 75 reais vou deixar a foto aqui pra vocês que foi produção do mês passado que eu vendi né esse mês um jogo de cozinha érica em tons de rosa que já foi entregue vou deixar a fotinha aqui pra vocês um tapete luiza em tons de leilás que foi o que eu dei 60 reais dois tapetes érica vermelho com cru que o meu cliente veio buscar de noite né aqui em casa então vou deixar a fotinha aqui pra vocês e um tapete eusene né melancia que eu fiz em tons de melancia pessoal valor de 35 reais foi vendido lá na shopi então pessoal tivemos aqui uma produção então o total das minhas vendas aqui pessoal nesse mês de março pra glória pra glória né do nosso senhor jesus cristo eu fiz 1280 gente eu tô muito feliz porque assim eu produzi um tanto vendi um tanto e vou tá mostrando agora pra vocês o que eu tenho na minha pronta entrega são essas aqui menos o tapete aqui que já tá vendido né o jogo de cozinha érica e eu vou mostrar aqui o que que tem de produção do mês passado pessoal primeiro do ano passado que eu ainda não vendi que foi esses dois tapetes mosaico né mais a passadeira não vendi ele ainda tá aqui tá é isso que eu tenho de pronta entrega aqui do mês passado pessoal vendi dois jogos desse e ainda ficou esse daqui mas porém eu não anunciei né tá aqui porque eu não anunciei então tá aqui o joguinho de banheiro érica no valor de 70 reais tem esse kit de suplá gente eu não sei o que acontece com os curitibanos ou come na frente da tv né porque não compram suplá então ele tá fazendo aniversário aqui esse daqui é uma produção do ano passado tá esse daqui pessoal foi aquela produção do mês de agosto que eu fiz aqui eles vários tapetes e daquela produção lá do mês de agosto do ano passado só me picou esses dois tapetinhos aqui então eu tô muito feliz porque nossa tava empacada aqui graças a Deus com as vendas na Shopee saiu muita coisa do ano passado então do ano passado que eu tenho são esses dois tapetes aqui esse jogo de suplá e esse jogo de cozinha aqui somente isso que eu tenho do ano passado isso aqui é tudo desse mês e esse aqui é do mês passado pessoal que esse daqui é o tapete infantil que eu fiz os dois tapetes Luisa em tons de azul tá aqui ainda porém falei pra vocês que eu ia fazer a passadeira dele e tá aqui a base da passadeira pessoal ainda não fiz então provavelmente quando eu fazer a passadeira eu tenho quase certeza que ele vai vender porque ele ficou muito bonito e do mês passado pessoal também esse daqui foi o tapete romano um desses tapetes já foi vendido lá na Shopee porém esse aqui ainda ficou e esse daqui pessoal ah eu já tava me esquecendo esse daqui é a produção também do ano passado todo ano passado eu tenho pouca coisa bem pouca coisa mesmo tenho esses dois dois tapetes três tenho três tapetes avulso um kit de suplá e um jogo de cozinha do ano passado então pessoal a minha produção do mês foi essa e essa daqui foi as minhas prontas entregas que eu tenho aqui ainda né no meu ateliê eu espero que todos vocês tenham gostado pessoal vale sim a pena a gente ter um estoque de pronta entrega tá o ano passado eu tinha a mente fechada eu confesso pra vocês que eu me desesperei quando eu tava com aquele monte de tapete feito e não tinha vendido nenhum mas hoje eu vejo a importância da gente ter sim um estoque aqui de pronta entrega porque se eu não tivesse pessoal estoque de pronta entrega que nesse meu cliente que veio de noite né ele ia viajar e queria dar uma lembrança pra irmã dele então ele comprou um par de tapetes de mim e se eu não tivesse na pronta entrega eu não teria vendido então essa é a ideia aí que eu deixo pra vocês gente vale sim a pena a gente investir em pronta entrega eu espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a cada um de vocês beijinhos e tchau tchau